Quero te dizer Que o sonho acabou Como por magia o que na louzoria se esfumou Não quero mais saber se tudo vai mudar Nem te dar o prazer de me ver voltar a chorar Não posso mais viver assim Não quero mais amar assim Vou te deixar e também me lojo por ti Não suporto mais ouvir-te mentir Não posso mais viver assim Não quero mais amar assim Parar de sonhar e de esperar com ti Quero viver a vida que não vivi Quero te dizer Que o sonho acabou Como por magia o que na louzoria se esfumou Não quero mais saber se tudo vai mudar Nem te dar o prazer de me ver voltar a chorar Não posso mais viver assim Não posso mais viver assim Não quero mais amar assim Vou te deixar e também me lojo por ti Não suporto mais ouvir-te mentir Não posso mais viver assim 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 Não quero mais amar assim Vou te deixar e também me lojo por ti Vou te deixar e também me lojo por ti Não quero mais viver assim Eu quero menos viver assim Não estou muito feliz Não posso mais viver assim Só gosto mais do outro dos anos mesmo por ti